OI PESSOAL, TUDO CERTO? OI PESSOAL, TUDO CERTO? HOJE A GENTE TÁ AQUI PARA MAIS UM VÍDEO EXTRA DE GAME OF THRONES MAIS GAME OF THRONES PORQUE ESA FOI UMA DISCUSSÃO QUE APARESCEU MUITO DURANTE A SEMANA LOGO DEPOIS DO EPISÓDIO ANTERIOR ENTÃO A GENTE RESOLVEU VAMO DISCUTIR ISSO? VAMO! QUEM VAI MATAR A SERCE? QUEM VAI MATAR A SERCE? TAN 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 E A GENTE FOI LÁ NO NOSSO GRUPO DO FACE E NA COMUNIDADE AQUI DO YOUTUBE E PERGUNTOU PRA VOCÊS QUEM VOCÊS ACHAVAM QUE É MATAR A SERCE A GENTE COMPILOU ESSAS RESPOSTAS E DIVIDIU EM TRAS CATEGORIAS A PRIMEIRA É DE CHUTES SÉRIOS QUE FARIÃO SENTIDO COM A HISTÓRIA MOVERIÃO O PLOTE PRA FRENTE E SERIAM COERENTES COM TUDO QUE ACONTECEU ANTES A SEGUNDA SÃO OS CHUTES FANSURVES QUE SÃO AS PESSOAS QUE PODEM MATAR A SERCE SÓ PORQUE OS FÃOS GOSTARÃO DE VER AS PESSOAS MATAREM A SERCE TEM DESPREZO POR ISSO E O TERCEIRO SÃO OS CHUTES MALUCOS ALGUNS DELES SÃO NÃO SÃO IMPOSSÍVEIS E OTHOS A GENTE ACHE UM POUCO IMPOSSÍVEIS ELES SÃO MALUCOS PORÉM NÃO IMPOSSÍVEIS MAS A GENTE ACHO QUE ESSA É TIPO MENOS IMPROVÁVEL DE ACONTECER ENTÃO A PESSOA QUE PERGUNTOU SE ERA ZUEIRA E ESSE VÍDEO QUE A GENTE VAI FAZER NÃO É ZUEIRA É SÉRIO É METADE ZUEIRA E METADE SÉRIO DIRIA EU PORQUE ALGUMAS DESSES CHUTES QUE FORAM VOCÊS QUE NOS DERAM SÃO ZUEIRA A GENTE SÓ TÁ NÃO VOU DIZER QUE NÃO VAI ACONTECER TÁ ESSA É A VULTURA DO CAMPEONATO EU NÃO VAI ACONTECER EM GAME OF TRANS PORQUE EU ACHO QUE TUDO PODE ACONTECER MAS VAMOS COMESAR PELOS CHUTES SÉRIOS ANTES DA GENTE COMEÇAR NÃO ESQUESÇÃO DE DAR UM JOINHO NO VÍDEO Deixar aqui nos seus comentários quem você acha que vai matar a Cersei se inscrever no canal entrar no nosso grupo do Facebook nos seguir no Instagram e olhar o nosso apoia-se no apoia.se essa lista fica cada vez maior vamos começar pelos chutes sérios e o primeiro dos chutes sérios é também o chute mais votado quem as pessoas mais acham que vai ser que é o Jaime Lannister faz todo sentido Jaime matar a Cersei porque daí faz sentido com ela ter largado a Brienne só pra ir pra Kings Landing tem a ver com o arco de redenção dele abre aspas fecha aspas já que a gente não sabe se ele foi sincero com a Brienne e na sua maior parte faz mais sentido acreditar que ele não foi sincero quando ele falou aquilo pra ela dizendo que não eu to indo lá pra ver a Cersei talvez ele tenha mentido pra ela ele ta indo lá pra matar a Cersei mesmo o que eu acho que é tipo não faz sentido não faz sentido sim porque que ele vai machucar a Brienne porque ele pode sair pra Brienne eu to indo lá pra Kings Landing matar a Cersei e já volto porque ele não quer que ela se machucie que ela fique esperando ele né tipo a ideia dele de dizer de cortar o coração da Brienne é não me segue e eu preciso terminar isso e terminando isso eu vou ficar por lá porque provavelmente eu vou morrer nesse processo é então ele não acredita que ele vai voltar vivo então o que acontece fecharia né mais uma vez com a profecia da bruxa do Valoncar que já foi meio esquecida mas todo mundo lembra porque enfim mãos frias vão segurar o pescoço dela a mão fria seria a mão de ouro dele porque né ele não tem mais aquela mão então seria aquela mão Valoncar porque ele é o irmão mais novo no sentido de que ele nasceu segundo depois da Cersei então a Cersei é a primogênita e ele é o segundo faz todo sentido fecha todas as pontinhas soltas vai embora e se ele sobreviver o que eu também acho que não eu acho que seria legal se ele não sobrevivesse eu acho que ele não vai sobreviver ele finalmente estaria livre da Cersei porque ele matou ela é, seria o descarrego dele é, seria tipo ele vai se libertar completamente e seria interessante porque ele é a Kingslayer e ele vai ser Kingslayer exatamente exatamente porque que eu acho que essa é o que mais faz sentido com a história porque se digamos a Daenerys ou Jon matarem ele eles vão ficar com esse estigma de matar a rainha e o Jaime já carrega esse estigma com ele claro ele já é o Kingslayer então ele vai continuar carregando isso com ele e a Daenerys e o Jon ficariam livres disso de serem pra sempre a pessoa que matou a rainha que tava antes ali seria assim Kingslayer Queenslayer e Kingslayer que ele também matou alguém da própria família então eles seriam os três acredito eu que o arco vai se fechar seria fechado nessa história porém D&D estão gostando de subverter as expectativas e isso é uma coisa que é extremamente desagradável quando não é bem feita é o que deixa tão a gente ficar sempre tanto na especulação sim sabe e não descartar nada exatamente e o problema é que assim eles não tão subvertendo de uma forma legal as expectativas né eles poderiam subverter de uma forma mais interessante mas a gente não tá vendo isso acontecer então eles podem fazer só pra tipo as pessoas não acertarem quem foi que matou a Cersei mas a gente vai porque a gente tem uma lista extensa vai a segunda opção é suicídio segundo as opções sérias que podem realmente acontecer a Cersei vê que ela tá perdendo ou a Cersei perde o filho que eu nem sei se ela tem ainda eu acho que ela não tem sabe e ela vê que ela não tem mais nada sabe ela perde o filho ela tá perdendo ela vê o Jaime morrendo e ela não tem mais nada pelo qual viver e ela se joga do Red Keep que nem o Tommen fez não repite do que aconteceu já com o último filho dela e era isso é e é interessante porque quando tu vê a história dela durante as temporadas e eu até vejo a série um pouco melhor que o livro nesse aspecto porque a Cersei é uma personagem bem desenvolvida na série ela disse isso já ela disse que a única coisa que mantém ela viva é os filhos dela ela dizia isso pelo menos no começo né tipo a única coisa que mantém ela sempre na luta porque senão ela simplesmente teria se jogado de uma torre e se matado se não tivesse os filhos dela pra cuidar e esse tipo de coisa e ela já deixou claro na batalha de Blackwater que ela estava disposta a se matar caso eles perdessem aquela guerra ali exatamente e matar os filhos junto também né pra eles não sofressem junto aquilo então só que eu acho eu acho que é menos provável essa probabilidade porque ela já perdeu tudo praticamente e ela já perdeu o Jaime também porque quando o Jaime foi pro norte então assim ela agora tipo assim ó ela tá fazendo o que dá pra viver e fazer os outros pagar o preço e transformar o inferno na terra então vamos ver eu descarto pra mim é menos possível que ela se mate a terceira é ela morrer depois da batalha passar por um julgamento igual foi com o Ned ter a cabeça cortada em praça pública é outra possibilidade é é uma possibilidade é uma possibilidade mas eu acho que não vai acontecer mas eu acho que é uma possibilidade séria entende? não é uma possibilidade séria eu só acho que não vai acontecer porque tem muita coisa em jogo assim não vai ter tudo isso a Daenerys não fez julgamento de ninguém praticamente ela queimou todo mundo só por queimar mas tem o Jon ali também né e o Jon acredita na honra e em portar a espada e em dar o julgamento a quem precisa e sim vai lá e cumprir a sentença mas o que que eles vão fazer? vão botar ela pra fé? não acho que bem provável bem provável bem provável acho que ela vai morrer antes aí eu prefiro a ideia do suicídio do que ela ser julgada porque a gente tem um episódio ainda depois dessa batalha né sim eu sei errar que eles vão ter que fazer alguma coisa nesse episódio vão ter que dar uma enrolada então julgamento pra 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 Cersei nem que fosse só pra dizer você está condenada a morte e matar ela ali pra essa pública já ocupa um pedaço de episódio então a gente tem que pensar sinceramente se eles vão querer fazer isso ou não eu acho que não eu prefiro a ideia do suicídio daí desculpa e o nosso último chute sério é a Dany porque ela está com sangue no zóio é cheia de vingança sim sede de vingança então é uma é uma séria possibilidade da Dany chegar lá e tacar um Dracarys na Cersei e foi Cersei o dragão come ela de repente o dragão come ela porque como Mesa disse não apareceu o dragão comendo ninguém ainda e isso vai ser interessante é verdade não apareceu ninguém ainda é verdade tem uma rainha na dança dos dragões que ela morreu comida por um dragão e é uma das cenas mais bizarras que tem porque o cara ela perdeu o trono e tal e aí o cara só pega assim tipo ah joga ela e tal e o dragão estraçalha ela seria interessante o dragão se dá uma rabada nela e joga ela no mar e ela não é afogada eu prefiro ele comendo que eles e enfim seria bem dedo no cu e gritaria porque seria o tipo de coisa que seria completamente escrota completamente satisfatória pra quem odeia Cersei seria um um baita de um fanservice pra galera também querendo ou não ele comendo no caso não a Dany matar mas eu acho que seria interessante seria uma possibilidade real é uma possibilidade real vamos então agora para as chutes fanservice o primeiro chute fanservice é o Grey Worm que eu acho que é o chute mais fanservice de todos só agora que porque ela matou a Missande e todo mundo acha que o Grey Worm merece matar ela sendo que tem gente que ela fez muito pior ela fez a Sansa comer o pão que o Joab amassou e eles acham que o Grey Worm que merece matar a Cersei vai entender mas seria é por causa daquele relacionamento forte e fogo dos dois super bem desenvolvidos durante várias temporadas que as pessoas vão xingar a gente que não eles são amor de verdade ah tá bom então Grey Worm vai ter uma luta com certeza contra a montanha e vai morrer provavelmente é vai ser uma morte uma morte pão no cu porque o Sandor tem que matar ele né sim com certeza e depois morrer também porque não tem mais nada pra fazer na história então eles vão morrer não ele vai embora com a Arya as aventuras de perdigueira e Arya exatamente isso é que vai acontecer acho que não tá vamos pra próxima que a próxima é a própria Arya todo mundo acha que ela também merece mais que a Sansa matar a Cersei e tem várias chutes que a Arya vai chegar lá definir e matar ela que ela vai colocar o rosto do montanha que ela vai colocar o rosto do Jaime que ela vai colocar o rosto do Tyrion que ela vai colocar o rosto da Daenerys que ela vai colocar o rosto dos dragões que ela vai tentar matar a Cersei e aí o montanha vai matar ela e o perdigueiro vai ficar brabo porque o perdigueiro precisa do motivo pra matar a Cersei a Cersei não pra matar o montanha né ele precisa do motivo a cara queimada dele não é o suficiente tem que ser o motivo da Arya tem que ser o motivo mas é a Arya é o é o ex-machina preferido deles todo mundo tá dizendo que eles não vão fazer isso porque ela já matou o Night King né então seria tipo assim nossa mas vão matar outra tipo mas é que é que sim subverde expectativas é de uma forma porca subverde expectativas e estraga a história porque eu ia fazer um vídeo só sobre como eu achava que seria melhor o Jon ter matado o Night King mas eu acabei não fazendo porque acabou passando o timing então vou tirar esse parênteses aqui pra falar vai que apesar de subverter expectativas foi um passo atrás pra história sim porque se o Jon tivesse matado o Night King ele teria se fortalecido como o rei do norte e isso poderia apresentar mais perigo pra Daenerys do que ele só ser o Aegon Targaryen não ficou muito bem explicado aquela cena dele ah ele é o herói ele montou um dragão ele não foi o herói ele não foi o herói não foi se ele tivesse matado a Arya Stark foi a heroína se ele tivesse matado pelo menos ou pelo menos cansado a ponto de alguém chegar e dar uma facadinha no Night King as coisas teriam ficado um pouquinho melhor explicadas e a Arya não tem nenhum interesse em ser heroína não e o Jon precisa ser um herói ele precisava precisa pra história ele não precisa pra ele porque senão as pessoas vão dizer exatamente ele precisa pra história ser um herói então por isso que eu não não fiquei dissatisfeita fiquei dissatisfeita como modo como ele morreu não porque matou ele eu só acho que o Jon ter matado ele serviria melhor a história do que a Arya matar ele parênteses fechados vamos pra próxima e última morte fanservice pro próximo e último chute fanservice que é o Tyrion tá eu acho que todo mundo desde o começo dizendo que o Tyrion e o Tyrion tem vários motivos pra querer matar a Cersei ele tem vários motivos pra merecer matar a Cersei mas eu acho que ele não é tão sangue frio a ponto de conseguir matar ela é e ele não é forte também o suficiente eu acho ele não é tão tão forte pra derrubar ela e conseguir fazer isso ele matou a Shai e o Tyrion mas foi coisa prevenida né ele pode muito bem pegar ela desprevenida mas eu acho que tipo a tortura que ele passou na mão do Tyrion e que ele passou na mão da Cersei são diferentes eu acho que ele ainda nutre afeto pela irmã dele coisa que ele não tinha pelo pai então matar o pai dele foi muito mais fácil do que seria matar a Cersei sim, o pai dele condenou ele né pela morte do Joffrey mas é o Tyrion então é que quando eu penso no Tyrion e no Jaime eu penso na na teoria do Valoncar que também se aplica a Arya porque ela é irmã mais nova assim ela pode se aplicar a qualquer um então ela se aplica a Dany porque a Dany também é irmã mais nova porque ela tinha irmã mais velhos exatamente mas no caso do Tyrion faria mais sentido porque ele é irmão mais novo também deles só que eu não vejo a mão gelada daí que eles falam né mas enfim é uma possibilidade também eu descarto ela assim eu acho mais provável a Arya dentro do First Service do que o Tyrion do que o Tyrion dentro das 3 opções de First Service a Arya é a opção 100% sim vamos então agora pros chutes malucos mas não impossíveis nossa tá vai o primeiro é o Euron Greyjoy é o primeiro chute que ele descobre que o filho que a Cersei tem não é dele é do Jaime e ele se vira contra ela ou esse era o plano dele desde o começo ele nunca planejou reinar com a Cersei ele só queria ganhar a guerra pra daí se livrar dela são as duas grandes teorias em volta do Euron matar a Cersei tá faz sentido eu eu desprezo qualquer coisa que venha do Euron Greyjoy ele é um personagem muito mal feito ele não merece é porque ele é um personagem mal feito ele é um personagem mal escrito ele é um personagem porco e ele é um personagem que é completamente deturpado a versão do livro se fosse a versão do livro matar ela eu acharia mais lógico assim o cara era mais violento o cara é mais perturbador e mais perigoso esse Euron é um bananão um bananão um patetão e cara ele não merece matar ninguém ele merece só morrer no próximo episódio assim eu já achei que isso foi suficiente ele ter matado o Raegle ok do esse tá ok tu matou um dragão beleza agora morre agora morre chega tá bom pelas mãos da Yara é porque foda-se ele tá equiparado ao Night King né cada um matou um dragão a segunda é a Sansa o que eu não vejo acontecendo porque eu não vejo ela saindo do norte só pra matar a Cersei também não nem pra nada ela tá focada em ajudar o povo dela em tomar um lugar que um dia foi da mãe dela e ser tipo a senhora de Winterfell a senhora de Winterfell não é nomenclaturas e eu não vejo ela indo pra lá mas eu não vou dizer que é impossível porque coisas mais impossíveis já aconteceram em Game of Thrones eu acho que não porque ela nunca matou ninguém e todas a única vez que ela matou alguém que vamos dizer que foi o Ramsay ela só soltou os cachorros é nem soltou os cachorros mas não alguém soltou os cachorros ela não é do tipo de pessoa que suja as mãos e eu acho que ela sujaria as mãos com a Cersei também mas eu vou colocar aqui porque tem gente que ainda acha que a Sansa maritaria a teoria mais impossível de todas eu coloquei aqui no meio que é a Hilaria Sande que a gente nem sabe se está viva ainda mas tem muita gente dizendo que a Hilaria Sande vai se livrar vai lá e vai matar a Cersei a Hilaria Sande tem sangue frio pra ela matar a Cersei se ela se libertar mas eu não acredito nem que a Hilaria Sande esteja viva quanto mais tenha forças pra se soltar e matar a Cersei ia ser tão broxante porque é uma personagem que não fez absolutamente nada foi completamente mal desenvolvida completamente mal escrita eu não vejo completamente inútil eu não vejo porque torcer pela Hilaria Sande eu não vejo porque torcer pra Dorne eu não sei porque botar Dorne esquece Dorne deixa Dorne no canto deles sabe? tipo, já botaram no ultimo episódio achei ridículo e acho ridículo continuar colocando Dorne e colocar qualquer personagem relacionado a Dorne eles só falaram porque as pessoas reclamaram tanto que ai vocês estragaram Dorne vocês acabaram com Dorne mas eles estão cagando mais ainda e eles só falaram não fala o nome de Dorne ali não, nem fala só pra vocês lembrarem que Dorne não existe lembra como a gente cagou Dorne aqui não, cala a boca meu deixa Dorne no canto deles não fala mais nada deixa os caras com o reino independente lá e foda-se não dá nossa, nossa se isso acontecer meu calma calma baixa a pressão não grita é verdade baixa a voz se isso acontecer vai ser provavelmente a coisa mais estúpida de toda a série vai ser a coisa mais escrota de toda a série e a partir daí eu faço minha caso seja no próximo episódio mas eu faço minha a missão de no sexto episódio só cagar sobre essa série só cagar sobre essa série eu vou falar tanta merda se ela era sangue de matar a Cersei é mas essa eu acho que é a teoria mais impossível de frutas da lista é a próxima eu acho tão impossível quanto a Sansa que é a Brienne eu acho que a Brienne não vai seguir o Jaime eu espero que ela não siga o Jaime porque ela prometeu proteger a Sans então ela não vai sair do lado da Sansa e eu também acho que se ela matasse a Cersei o Jaime não ia conseguir perdoar ela não ia conseguir ver ela da mesma maneira é eu não sei acho que elas nunca contracenaram junto ou não acho que aconteceu sim no episódio passado na temporada passada sim e também no casamento do Joffrey elas trocam umas palavrinhas mas não vejo não faz sentido nenhum não tem nenhum tipo é que o problema é que assim quando tu faz uma morte de personagem importante como a Cersei é tu tem que fechar uma ponta tu tem que fechar fazer um payoff com certeza mas era isso que eu achava sobre o Night King era isso que eu achava sobre o Night King e eles fizeram a Arya matar ele mas é que a ideia deles foi fazer a subversão de expectativa de uma forma cagada que eles fizeram em último geral então aí eu entendo que tipo tá tudo bem eles quiseram enganar todo mundo agora a Brienne mataram sabe tipo aí se eles fizerem isso tem que tomar no começo porque não tem mais não tem mais nada que que se pague nessa série tudo que foi estabelecido pode ser jogado no lixo e fazer qualquer coisa a próxima eu acho que é a mais engraçada que é o Montanha vai matar a Cersei por acidente essa é a teoria mais engraçada seria perfeito que ele vai tentar dar uma espadada na Arya ou no Sandor e vai pegar na Cersei e a Cersei vai morrer porque as mãos frias pode ser uma espada né pode pode ser uma espada já pensou nessa possibilidade de as mãos frias não serem literalmente mãos mas uma espada pode ser uma espada porque uma espada tem uma lâmina fria pode ser a mão do Montanha também pode ser a mão do Montanha também não quis falar antes porque eu queria deixar pra falar disso agora ah tá sabe pode ser é pode ser é uma possibilidade não é impossível mas seria extremamente engraçado eu ia rir nossa isso é muito engraçado porque tipo ia ser uma coisa muito rápida e muito estúpida assim lembra aquela cena é que nem aquela cena do Predador Novo que o cara tá com aquela maquininha de atirar e aí a maquininha vira pra cara dele PUM explode a cara dele e passa em 2 segundos acabou exatamente exatamente grande grande comparação ia ser exatamente isso seria muito ridículo o próximo chute é o Qyburn que é nas mesmos moldes do Euron que ele tá ajudando a Cersei com segundas intenções tá o que pode ser o motivo pelo qual o Montanha mata ela também né porque ele pode servir ao Qyburn e o Qyburn manda ele matar ela matar a Cersei e ele mata a Cersei é que ele disse o Qyburn quando fez ele disse que ele fez ele pra servir a Cersei e somente a Cersei ele pode estar mentindo? pode pode estar mentindo mas eu acho que o Qyburn não seria o caso o Qyburn quer dizer claro a gente tá falando de teorias quase impossíveis né é impossíveis forem não improváveis é porque ela fez o Qyburn do de ser um um ex-master que servia uma trupe de mercenários pra mão do rei pra mão do rei então e deixou ele fazer o que ele quisesse basicamente ah mas quando ele virasse rei ele seria rei ele poderia continuar fazendo o que ele quisesse não acho que ninguém aceitaria que ele fosse rei ele ia se derrubar muito rápido as pessoas aceitam aceitaram a Cersei só se ele tiver só se ele tiver um não mas ele não tem não tem força não tem nenhum tipo de nada nem dinheiro nem nada entende? não tem casa não tem nada não mas ahm só se ele tivesse um exército de mortos vivos aí sim ia ser engraçado ia ser legal a próxima é a próxima é a próxima é que o povo de King's Lenin se rebela e mata ela que nem tipo mob mentality vai lá e corre em cima dela faz um montinho e Cersei está morta um montinho muito bom ou se não eles vão lá para comemorar com ela porque eles ganharam é eu não sei se o povo de King's Lenin é tão inteligente porque se eles ainda não servem a Cersei se eles entraram no Red Keep mesmo sabendo que que ia ser atacado ia ser o primeiro lugar a ser atacado é sabe eu acho que eles não iam ser inteligentes o suficiente talvez tipo tentando entrar no castelo para se proteger melhor eles vão ir lá e façam um rastão na Cersei mas eu acho improvável é seria uma ironia seria irônico seria irônico seria muito irônico e já não já teve casos de revolta a gente já viu uma revolta por exemplo em King's Lenin que a City Watch conseguiu os Golden Cloaks na verdade conseguiram parar que foi na segunda temporada e a gente já teve e na história de King's Lenin também outros seria divertido mas eu acho que seria divertido também mas eu acho que eles estão com eu acho que daí contraria a ideia de que a Daenerys é mas eles teriam que acreditar que a Daenerys é boa e tal e aí acabaria todo o drama do não teria mais aquele drama de a Daenerys é maluca o povo não gosta dela e tal então acho que não e a última teoria que eu acho que é a mais improvável mas não impossível é que a Cersei não vai morrer é possível? é possível? é possível? que ela vai ser uma crítica pro resto da vida dela nas masmorras de King's Landing ou vai ser rainha ainda ou vai ser rainha ainda ela vai ganhar a guerra é, tem essa possibilidade também tem essa possibilidade também porque se é um final agridoce o final agridoce todo mundo morre menos a Cersei e só fica ela lá plena porque não tem ninguém mais se bater de frente com ela seria massa eu gostaria desse final eu acho que remediaria várias cagadas da série e daria um final mais trô mais trô também então eu acho que não vai acontecer eu to com aquela leve esperança de que não vai acontecer mas se acontecesse seria bem bem trê seria bem legal bem uma subversão boa de expectativas e aí aquela história de profecia ela teria finalmente quebrado a profecia tipo morreu todos os filhos dela mas ela não morreu ela não morreu então profecia não vale de nada é profecia não vale de nada toma toma profecia toma na cara e ninguém falou do filho dela né nascendo e matando ela ah é teve essa também eu queria fazer umas coisas pelo menos que fossem dentro de ela não tá grávida de um alien não olha quem eu gostaria que fosse o Jaime o Jaime pra mim é o que faz mais sentido com todas as peças da história é quem eu acho que vai ser não faço a mínima ideia eu não sei pra onde é que a série tá indo eu não sei pra onde é que a série tá indo eu já que passei muito do meu tempo pensando e teorizando a respeito de Game of Thrones só pra ver como eu fui trouxa e agora eu vou só ver eu vou só assistir eu quero que seja o Jaime se não for o Jaime o que que eu vou fazer eu não for o Jaime seria uma morte seria uma morte muito cruel se fosse ele mesmo porque a gente teve toda a construção desse romance deles de tudo que aconteceu e aí a morte dele seria a morte dela dele matando ela seria muito cru assim né aquela ele mata ela e daí o Montanha mata ele e aí os dois assim todo mundo morre acaba e aí o Bronn fica sem em High Garden toma no cu Bronn é o Bronn é foda-se o Bronn foda-se o Bronn a gente não falou dele na review mas tipo aquela cena a gente falou sim esquece é isso então isso aham então é isso pessoal esse foi o nosso vídeo extra de Game of Thrones essa semana teorizando um pouquinho sobre quem vai matar a Cersei já que vai ser o grande a gente espera que seja o grande acontecimento do episódio que vem de Game of Thrones esse domingo episódio ainda sem nome não esquece de dar um joinha se você gostou do vídeo de comentar aqui embaixo quem você acha que vai matar a Cersei quem você gostaria para onde você acha que a história está indo se você tem alguma teoria a respeito disso se inscreve no canal se ainda não é inscrito e até a próxima tchau